Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, dia 12 de fevereiro, vamos refletir juntos o evangelho desse dia, que se encontra em São Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13, e diz assim, Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pô-lo à prova pediram-lhe um sinal do céu, mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje pedem a Jesus um sinal. E esse pedido magoou e irritou profundamente Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus deu um suspiro profundo, um suspiro meio que desesperançado de que aquele povo, e sobretudo aqueles fariseus, fossem capazes de compreender alguma coisa, mas pior do que isso, capazes de ter fé. Veja, nós estamos lendo aqui o capítulo 8 de São Marcos, e esses fariseus já viram, já enxergaram Jesus fazendo muitos sinais, muitos milagres. A fama de Jesus aqui nessa altura já é grande, devido às curas, os milagres, a multiplicação dos pães. Bom, se eles viram tudo isso, por que é que não enxergaram nada? Porque nesse pedido, olha, faz então um sinal do céu para nós crermos em você, revela a profunda cegueira dos fariseus e uma profunda indisposição de coração, de alma e de caráter daqueles que, de fato, não querem crer em nada. Jesus já tinha feito mais que o suficiente para eles não terem que pedir sinal nenhum. E aqui nós temos que olhar para a nossa vida, meus irmãos. Com esse evangelho a gente aprende que nós já vimos, vivemos e testemunhamos todos os sinais, maravilhas e prodígios necessários para termos fé e nos decidirmos a nos converter. Essa lógica do não, se Deus fizer tal coisa, então eu creio. Se Deus me der tal situação, então daí eu mudo. Isso, na verdade, revela um coração que não quer crer. E esse é o milagre mais difícil, né? O milagre da fé. Então, vamos olhar para a nossa vida e hoje constatarmos e reconhecermos. Nós já vimos o bastante. Deus já realizou na nossa história todos os sinais possíveis e necessários para que hoje nós tenhamos fé e possamos converter a nossa vida para o evangelho. Porque, no fundo, quem precisa de mais um milagre e quem condiciona o passo da fé ou da conversão ao próximo milagre, no fundo, não quer crer. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.